Bom dia, galera! Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para a nossa primeira aula, onde eu explico as etapas básicas do desenvolvimento do trabalho. Eu dividi em quatro etapas, como vocês podem ver agora. Conhecer o trabalho, pesquisar, representar e montar a prancha. Esta primeira parte eu dividi em cinco etapas, que é como iniciar o trabalho, o que tem que ser feito, o foco do trabalho, e aí a gente vem para a praça e seu entorno, e o recorte que vai ser trabalhado. Então, a partir daí, que vocês vão ter essa ideia inicial do que é o trabalho. E a primeira coisa a ser feita é como iniciar o trabalho. Como que eu inicio esse trabalho? Simples. A gente vai no AVA, porque está tudo lá. E aqui no AVA, a gente vai descer até o trabalho. TR 03, trabalho 03, representação gráfica da praça do Jardim São Bento. E a gente tem esses arquivos, tanto o arquivo da praça, em DWG e SGV, quanto aqui as orientações para desenvolvimento do trabalho, e as orientações são os esquemas que foram utilizados na aula. Então, nesse primeiro aqui, quando a gente clica nele, vocês vão baixar um arquivo PDF. Ele tem aqui toda a orientação do trabalho. E aí vocês têm que ler isso daqui. E o professor explicou cada uma das etapas. Mas onde a gente vem mesmo para o trabalho, são os produtos que a gente tem que entregar. Implantação, com uma linguagem técnica do projeto, em preto e branco, onde deverão ser explorados aspectos de textura, traço das linhas, e o outro aqui em cores, com a mesma coisa. Traço da linha, espessura, forma, variação de cores. É onde a gente trabalha a parte de lente, né, ou transparência. E aqui a gente tem um corte transversal e longitudinal da área. Ele fala que tem que ter a identificação dos nomes das espécies vegetais, a legenda, né? E olha o item aqui, é obrigatória a indicação das espécies vegetais por número. Ele explicou tudo isso na aula e tem um esquema para a gente criar. Mas basicamente o que a gente vai ter aqui é essa parte. O que tem que ter na prancha 1, 2, 3, 4, 5? Então, na prancha 1, a apresentação dos projetos com os dados descritivos originais. Ou seja, parte do trabalho que já está pronto, que vocês vão refazer, né, reelaborar, deixar certinho. A prancha 2 e 3, produção das pranchas de implantação e de corte, elevações do original. Então, essas duas aqui são partes que vocês vão retirar, extrair do trabalho original e vão montar novamente uma outra prancha. E prancha 4 e 5, apresentação da versão proposta, incluindo a representação de implantação e das ervações de corte preto branco e em cores. Então, aqui que mora o projeto de vocês. É a parte onde vocês vão realmente produzir. São as partes mais importantes. É onde vocês vão produzir esse trabalho. Que é o foco. Todos os desenhos deverão vir com indicação de dados gerais das pranchas. Os desenhos com suas respectivas escalas gráficas. Então, é o cuidado que tem que ter com a prancha. Então, a gente já viu como que eu iniciei o trabalho no AVA. E lá também mostra o foco, que são as pranchas 4 e 5. E agora a gente vai para o item 4, que é a praça e o entorno. E o recorte da área de estudos, que é o recorte, que é o mais importante. Que é a parte onde vocês vão estar desenhando, representando, tá? Novamente, a gente volta ao AVA e vai pegar os arquivos base, que estão aqui em cima. Anteprojeto 1 e Anteprojeto 2. Cada um pegou um desses dois projetos. Então, você vai pegar aqui um ou outro. E quando a gente abrir, o Anteprojeto 1 tem todas as pranchas. Lembrando que essa primeira prancha é onde vocês vão pegar os elementos que estão aqui e redistribuir, reformatar, refazer isso daqui, dessas três pranchas. E do Anteprojeto 2, a mesma coisa. Vocês vão pegar todo esse conteúdo e refazer, né? Rediagramar, tá? E agora que a gente já viu o nosso projeto, o que a gente tem de base para desenvolver o nosso projeto, a gente vai ver qual a área que é esse recorte. A gente vai estar entrando no arquivo o esquema que o professor Gutenberg colocou e vai verificar qual é esse recorte. Então, vamos lá novamente para o AVA. Aqui no AVA, a gente tem este arquivo, Orientações de Desenvolvimento do Trabalho, que são os esquemas que o Gutenberg passou. E nesses esquemas, ele explica aqui a forma de inserir a numeração, mas o que a gente precisa agora, nesse momento, é saber qual é o recorte. E ele coloca aqui esse recorte para a gente. E essa daqui é a área de estudo, é onde vocês vão estar trabalhando. Então, a partir desta linha vermelha, para a direita, é o recorte da área de trabalho. Então, a gente já sabe qual é o recorte. Aqui, nesse link, Arquivos da Praça, e temos aqui 1 e 2 em DWG e Antiprojeto 1 e 2 em SGV, que vocês podem abrir em vários programas. E o que a gente aconselha é utilizar o Inkscape, por ser um software livre. Mas tem alguns de vocês que podem trabalhar no Corel, no Illustrator, em qualquer outro software que vai poder ler essa extensão. E abrindo os arquivos DWG, de Antiprojeto 1 e 2, a gente vai ter este arquivo aqui. Antiprojeto 1, ele já é um arquivo com o recorte aqui da praça, com as camadas que já estavam no arquivo. Então, vocês vão estar trabalhando em cima deste arquivo, o Antiprojeto 1 e o Antiprojeto 2. E vocês vão estar substituindo estes dois projetos. E aqui na página de Layout, o arquivo já está na escala correta. E se a gente clicar aqui no Viewport, esse Viewport está travado, para não correr o risco de vocês mexerem e sair fora da escala. Mas, se eu precisar movimentar, eu tenho que destravar aqui, e aí eu consigo movimentar. Se por acaso acontecer de sair fora da escala, vou dar um zoom aqui e sair fora da escala, para se colocar na escala novamente, é digitar Z, Enter, escala aqui, e digitar 1000 barra a escala que você quer. No caso, 300, XP. Sempre tem que digitar esse XP no final, pressionar Enter, e aí o arquivo já vai estar na escala correta. Eu vou travar ele aqui, e vou gerar um PDF. Vou dar Ctrl-P. Ctrl-P aqui já está configurado, DWG to PDF, para transformar em PDF, papel em tamanho A2. Então é só dar OK, ou eu posso visualizar, para conferir antes de gerar. Então dou OK aqui, e vai gerar o PDF. A gente pode abrir esse arquivo, pelo Inkscape, e esse arquivo PDF, vem na escala correta. Só que a gente perde as camadas. E aqui a gente teria o trabalho de separar os objetos para colocar nas camadas. Outra forma, abrindo o arquivo SGV, disponível aí para vocês, e ele vem com todas as camadas. Porém, a diferença desse daqui para o PDF é que ele não tem a escala. e nesse caso a gente precisa usar essas duas linhas aqui, que eu já coloquei na medida correta, para a gente efetuar a escala. Esta linha superior tem que encostar aqui, e esta linha inferior tem que encostar aqui. A gente tem que selecionar todo o desenho, pressionar Ctrl, e escalar esse objeto. Olha só, ele aproximou, fez o registro ali. Para eu conseguir manter a precisão da escala, e deixando no modo aramado, a gente consegue observar que encaixou certinho. Então aqui embaixo, eu ainda preciso, ele encaixou, eu volto lá em cima, então eu vou aproximar, e aí eu tenho o desenho bem correto. Então essa é a forma de trabalhar aqui no Xscape. É a única dificuldade que a gente vai ter é colocar ele na escala correta, e depois vou posicionar ele na minha prancha. Eu vou posicionar ele aqui dentro, para eu poder elaborar o trabalho. Eu prefiro trabalhar direto com o arquivo do Xscape. Depois eu posso deletar essas linhas. Conhecendo essa área de recorte, agora a gente encerra essa primeira parte, que é conhecer o trabalho. Vocês já viram tudo o que é preciso fazer, viram os arquivos, editamos alguns arquivos. E agora a gente vai para a segunda parte, que é pesquisar.